Aqui o projeto é o seguinte, arrancar a traseira, exceta, lanterna, placa do lado de lá, bizona tá ali. Projeto. As modificações já, e a esperança é fazer mais ou menos isso aqui. Projeto aí, né, que a gente vai desenvolver em cima dessa concha daqui. E mano do céu, tem trampo demais pra fazer isso aqui, véi. Infelizmente, probleminhas no motor, cara. É, rolamento, véi, rolamento da... Do virabrequim, escuta. Tomar pé de novo. Faz parte, né, véi. Um dia você tá com muita coisa, outro dia você não tá com porro nenhuma. Faz parte. O que a gente faz pra andar na moto é totalmente diferente dos caras que... Que tem a grana pra comprar, mano. Se eu tivesse, eu compraria. Mas a gente faz a nossa moto, a gente fabrica a nossa própria moto. A gente vai pra caramba. Agora nós vamos organizar aí pra montar. A gente montar também é coisa simples. Tem nada, tá vendo? Mas a hora que passa, dá uma diferencinha. Ó a murchinha. O motorzão tá aí. Plena atividade. Já foi trocado os rolamentos todos. Tão só uma olhada nessa. Tamanho desse rolamento. A parte de trás. A frente do paralama, né? Começou a limpar. Com porta traseira aqui. Perde o reforço aqui. A gente tá colocando o reforço maciço. Nossa, é sassinho mesmo aqui. A gente tá pedindo de abrir até o meu terceiro. Olha a petequeira de trem. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando só essa petequeira de trem. Tá tirando. Já falta um banco. Jantei no banco e trazendo. Certa, Dan. Fines close. Tanto finalizado. Chegou, né? Não falei nada. Tava aqui na peleja. Aí li que balerga. Mano do céu. Dá trabalho. O carburador já tá esgotado. Já tirei a gasolina aqui pra não fazer cagada. E é isso aí. Bora pra cima. Aqui, velho. Atividade do dia. Primeiramente. Fechar todo o ar. Pra nada. Tava as roscas da cuba espanada. E pra evitar problema maior, eu decidi comprar novo. A gente vai abrir aqui agora. Então, velho. O que acontece? O outro segurador lá. O dela, né? O original dela. Só funciona quando o afogador tá fechado. Deve ser alguma reguladinha de ar. Tem um segurador bom. Tem um segurador novo e limpo, né? É idêntico ao dela. E tudo que é combinado não sai caro. O cara falou que fazer a flausa não fez. Nós távamos organizando aqui. Tampar o escapamento. Tô muito brabo. Abafar o barulho. Porque senão nós estamos enrolados com os homens. Véi. Graças a Deus. Vamos pra parte final dessa moto. Vamos colocar o banco. Vamos colocar o escapamento. Vamos ver como é que fica o outro bidão. Vamos ver como é que fica isso aí. Bora abrir o pacote. Ó. A parada tá aqui. Completamente embalada. Na cara do escapamento. Bora matar a cruz das nejas. Mas enfim. Tive um probleminha de tempo, cara. Era pra ter ficado pronto. Dia 6 de abril. Hoje. Que dia que é hoje? Hoje é... Dia 12 de maio, véi. Então assim. Vou mandar. Vou mandar. Não manda. Não mandou. Então são coisas que... Pra mim. Perde a credibilidade. Extremamente. Ó, cara. Fala assim. Não, mano. Eu não vou te enviar essa porra agora não. Porque eu não tô conseguindo fazer. Tô conseguindo ter tempo. Mas brevemente eu vou te mandar isso aí. E é nóis. Avisa, né, cara. Fica falando que vai mandar. Vai mandar ainda no marinho. Mas enfim. O problema é com a polícia. Dependendo do cara que me parar. E aí eu não quero isso. Mas enfim. Primeiro lado aqui. Questão de qualidade, cara. É indiscutível, mano. Pra ter outro igual. É... É um pouco difícil, certo? Então ele é muito caprichoso com as coisas que ele faz. Muito massa mesmo. O banco, ele diz que cortou. Muito fácil. Então ele tem estampar. Mas a gente tem uma coisa que vamos achar. Bom, bom. Não, não. Isso. Vamos ver aqui. Vamos achar. São bocomas nas águas, né? Tem filé. Eu tiro bastante, né? Esse jeito é um fácil. Tipo também. Da dobradura, tá? Então, aqui é o Z-BAR e é a limitação da Harley Quinn chamada do tempo de aqui, o escapamento, o banco e o didão. Finish, finish, finish. Agora a pasta da Harley Quinn. Olha só como é que ficou a suspensão da lixinha. Trabalha direitinho. Vai dar uma pressão assim aí. Olha, as molas do sininho. Ficou legal. Fizemos um setor aqui, beleza. Fala, galera. Projeto finalizado, com a graça de Deus. Banco já estopado. Parte elétrica funcionando. Escapamento montado. Sodei uma roela pra abafar. Graças a Deus. Deixa eu desligar aqui. Ah, olha só o barulho. Graças a Deus, ficou um pouco mais do que aquilo que eu esperava de ficar ali. Então, vamos pra cima. Tamo junto. Tá, cara. Tchau, tchau.